Bastaram duas horas de chuva para deixar um rastro de destruição na Vila Góes, na região central de Anápolis. A marginal Ayrton Senna desapareceu submersa depois que o Rio das Antas transbordou. A água com lama invadiu tudo o que viu pela frente. Na casa da Belchiolina, de 69 anos, não deu para salvar nada. Foi assim, instantâneo mesmo. É coisa de minuto que ela sobe e vem de uma vez. E aí nós tivemos que largar tudo, não teve como erguer nada. Eu tenho aqueles cavaletes ali, que eu sempre ponho a cama para ajudar, amenizar. Mas não deu tempo de nós fazer nada. Aí nós só saímos, já saímos com a água dando aqui. E é difícil não se emocionar vendo a luta de uma vida inteira assim, na lama. É uma quarta vez que acontece isso aqui. E a gente pede, as autoridades, que possam ajudar a gente. Mas até agora a gente não encontrou ninguém que pudesse ajudar. A gente vai, correu, atrás, mas ninguém pode. Eu já fui no Ministério Público, também não fez nada por nós. E nós é sofrido. Meu esposo tem 50 anos que mora aqui. Nunca aconteceu de 2020 para cá que acontece isso aqui. Não sei porquê. Essa marginal aqui, vocês estão vendo aquela rua ali ao fundo, que é Engenheiro Portela. Ela dá lá na Brasil Sul. Quem está vindo de Goiânia, pela BR-153, desce a Brasil Sul, que é aquela avenida longa, extensa. E para acessar o centro aqui de Anápolis, passa pela Engenheiro Portela. Ela estava bloqueada agora há pouco, porque os moradores quiseram fazer uma manifestação aqui, justa, diante dessa situação. Mas foi desbloqueada agora há pouco. E aí, vou mostrar para vocês o nível do barro que ficou aqui nessa marginal, marginal Ayrton Senna, que é as margens aqui do Rio Góis. É isso aqui, isso aqui que entrou na casa das pessoas. Essa casa aqui, aqui são várias kitnets, é um conjunto com várias kitnets. Foi inundada, olha só, levou parte do muro, que vai ter que ser destruído. Esse muro agora não tem recuperação. Eles me contaram aqui, os moradores, que no ano passado, quando aconteceu isso novamente, quando inundou, mas não inundou com essa gravidade, eles fizeram esse muro aqui, que era uma espécie de muro de proteção. Mas agora vocês estão vendo que ele veio abaixo, porque ele não suportou a velocidade e a força dessa enxurrada. O nível da água subiu tão rápido que os moradores dessa kitnet tiveram que sair pela janela. As crianças teve que passar por lá, a gente escutou a mãe deles gritando para tirar eles, porque a água já estava mais ou menos assim. E tipo assim, subiu muito rápido e foi um sufoco tremendo. Comerciantes também amargam os prejuízos. Esse escritório de advocacia ficou submerso. Essas imagens do circuito de segurança mostram os móveis boiando na água que atingia dois metros de altura. Depois que a água abaixou, lama em todos os cômodos. Nas mesas, cadeiras, muitos computadores foram perdidos. A gente chegou aqui e se deparou com vidros, os nossos blindex quebrados, destruídos, computadores, escâneres, impressoras. Enfim, mobília, toda a mobília do escritório, mobília planejada, que eu havia feito depois da primeira inundação. E agora a gente se depara com isso novamente. Jorge lembra que essa é a terceira vez que o escritório é invadido pela água. Nem a proteção no muro, que foi feita depois dos primeiros alagamentos, foi capaz de impedir a entrada da enxurrada. Tinha um gradil e infelizmente, em razão da inundação, a gente fez um muro com três metros de profundidade, porque eram peças de valor sentimental, como convite de formatura da minha mãe, que completa 50 anos de advocacia esse ano. E tantas outras coisas, comendas, premiações, meu diploma, quando eu fui diplomado presidente da UAB, se perdeu no meio da lama. Tem coisa de valor sentimental também, e não só de valor material. Mas o material foi uma grande quantidade de perda, se é que é assim que podemos dizer. Nesse laboratório de prótese dentária, a água chegou na altura da cintura dos moradores, que tentavam salvar alguma coisa. O cenário nesta segunda-feira era desesperador. Na situação em que a gente está, a gente realmente precisa da ajuda da prefeitura, doando no programa do lote, essas casas que eles vêm fornecendo do governo. Nós não queremos nada de graça, nós não queremos nada de ninguém. Nós queremos aquilo que a gente luta a vida inteira para conseguir, que é ter moradia digna, é ter uma vida digna, é poder ser ir e vir, ser respeitado. O imposto é pago todo ano, todo mês. A gente anda direito com as nossas obrigações. Então, assim, a gente só quer aquilo que é nosso direito, a gente não quer nada de ninguém.